E aí monstros e servidores aqui a mais um vídeo do canal Marumba Games e dessa vez eu estou aqui para trazer um vídeo muito, muito rápido, né? E se você clicou nesse vídeo é porque eu fico muito curioso como se faz para ter o sétimo item no Shopping aqui no Hero's Treasure 3D. Basicamente o sétimo item é um item especial, é um item de bônus pela compra. Então o que você tem que fazer? Você tem que comprar todos os itens que tem aqui na loja. Então eu vou comprar tudo aqui e vou mostrar para vocês. Comprar aqui, comprar as poções, compramos aqui a pedra do carinha, comprar aqui. E ao comprar aqui, você ganha uma pedra do Undead Lord Soul, né? Undead Lord, que seria uma Soul Stone. Você vê que está tudo em japonês, deve ser algum bug ou talvez algum prêmio por você comprar tudo. Eu não sei se é sempre deste herói, mas pelo que eu estava vendo é sempre deste herói e eu também não sei ainda se funciona em todas as lojas. Vou dar uma testada agora em alguma outra loja para ver se eu consigo comprar tudo na outra loja. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui na arena. Será que eu tenho moeda que chega? Sem... não vai dar aqui na arena. Vou ter que juntar mais aqui para poder comprar aqui na arena. Tem mais alguma loja aqui perto? Dildo não tem loja. Hollywood. Acho que eu também não tenho moedas que chegam na Hollywood. É, não tem. Então eu vou deixar para acumular mais moedas aqui nas outras lojas e vou testar nas outras lojas também. Assim que eu tiver testado, eu trago aqui para vocês, a menos que algum de vocês teste antes e coloque aí nos comentários. E lembrando, se você ainda não me adicionou aos seus amigos, mande uma mensagem aqui para mim. O meu aqui bugou, né? Não aparecem os nomes. Mas mande uma mensagem, adicione o meu... É só me adicionar aqui. E coloque o seu nome aqui na descrição para eu poder aceitar você. Olha, tem um cara levando 99, 49? Nossa. Coloque o seu nome aí na descrição para eu poder aceitar você aqui nos amigos. Eu só vou aceitar se tiver o nome na descrição. Porque tem muita gente aqui e não dá para aceitar todo mundo assim. Somente quem eu quero. Era isso. Era um vídeo bem rápido, bem curto. Só mesmo para mostrar esse bônus aqui. E tamo junto. Falou e fui! E aí